As escondidas? Mel Maia e MC Daniel são flagrados em garagem de condomínio. A atriz Mel Maia e MC Daniel são flagrados juntinhos em estacionamento e aumentam rumores de reconciliação. A atriz Mel Maia e o funkeiro MC Daniel aumentaram as especulações de uma possível reconciliação após serem flagrados juntos novamente. Agora, o ex-casal foi visto no estacionamento de um condomínio residencial. As cenas foram registradas e enviadas por um morador do local para a página Segue a Camille, que fala sobre celebridades no Instagram. Na ocasião, os dois aparecem entrando no carro do cantor. O rapaz que fez o flagrante se mostrou surpreso com o flagra, já que todos pensavam que Mel Maia e MC Daniel haviam terminado namoro de vez. Andando no condomínio e, do nada, vejo a Mel Maia e MC Daniel juntos. Nem sabia que eles tinham voltado. Acho que vou vender para o site de fofocas, disse o responsável pelo flagra. Nos comentários da publicação feita pelo perfil, a web reagiu. Nunca terminaram. Estão vivendo no off ou tentando pelo menos, né? Estão certos, a internet é tão chata e cheia de julgadores, juízes, comentou uma. Eu prefiro mil vezes eles dois escondidos, sem assumir nada. Pelo menos não correm o risco de ter um Léo Dias da vida tentando acabar com o relacionamento deles de qualquer jeito, falou outra. E aí, o que acharam? Comentem aí. Quero saber a opinião de vocês. Obrigado por assistir mais um vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.